Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e seus comentários, eu respondo a todos eles. E faz outra coisa, compartilhe esse vídeo com todo o povo, ok? Vá lá lá! Então, galera, o que eu tenho para conversar com vocês hoje é algo assim, bem específico, mas que pode dar uma dor de cabeça tamanha quando nós chegamos aqui em Portugal. Quando eu e minha família chegamos aqui, eu tinha feito, eu tinha me inscrito para fazer o meu doutoramento, certo? E aí eu fui aceita em quatro universidades aqui em Portugal. Aí fui lá e realmente escolhi a universidade que eu gostaria de fazer o doutorado por questões de currículo, do currículo da universidade, conteúdo, enfim, questões que realmente me agradaram. E eu comecei, realmente, quando chegamos aqui, eu comecei a fazer as aulas do doutorado, a frequentar, enfim, comecei todo o processo, tranquilo. Gente, mas é que tem uma coisa aqui que acaba dando um trabalho danado, um pano para manga que a gente precisa resolver. E quando a gente vem no Brasil, nem sempre a gente tem noção, pelo menos eu confesso que eu, no meu caso, eu não tinha noção como agir. O que que acontece? Eu vim, eu me inscrevi no doutorado lá no Brasil, tá? Foi lá no Brasil que eu me inscrevi, foi lá no Brasil que eu recebi o ok das universidades que foi aceita. E foi também lá que eu escolhi qual seria a universidade que eu faria o meu doutoramento. Ok. Viemos para Portugal. Chegando em Portugal, porque assim, a gente faz uma, no Brasil, a gente faz uma coisa assim de ver, ah, qual a distância que fica de um lugar para o outro, qual a distância que fica, ah, mas tem metro, ah, mas tem comboio. Então, assim, realmente é muita coisa e a gente fica meio perdido ou pensa que está achado. A gente pensa que está tudo sob controle, mas quando chega aqui, tu vê que não é bem assim. Por quê? Porque a universidade que eu escolhi para fazer o meu doutoramento ficava localizada em um sítio, certo? Bom, o meu marido, ele já havia percebido duas propostas de trabalho aqui em Portugal, que ficavam em sítios diferentes. E, claro, é no momento que a gente chega e que vai atrás. Ele foi nessas duas empresas ver a questão de salário, questão de horas, disso e daquilo, e fez a opção dele. E eu havia feito a minha opção para fazer o doutorado. No meio do caminho, da minha opção do doutoramento e da opção dele para trabalhar, havia uma morada e a gente precisava morar, a gente precisava residir em algum lugar. Só que vejam, aí começa aquela questão de tu procurar onde tu vai morar. E começa a procurar, e começa a procurar. E aí, gente, é a questão. Nem sempre onde a gente quer encontrar onde morar, se consegue. Entende? Então, eu me recordo que nos primeiros dias a gente foi assim, o mais assertivo possível. A gente procurou uma localidade para a gente morar que ele teria que se deslocar um pouco para o trabalho dele e eu me deslocaria um pouco para fazer o meu doutorado. A gente não achou naquela localização ali morada. Não achamos, não adianta. Aí, a gente encontrou mais próximo do trabalho dele. Mas se a gente ficasse próximo do trabalho dele, nossa, para mim chegar na universidade que eu ia fazer o doutoramento e comecei a fazer realmente, ia ser uma mão daquela, sabe? Era final de semana, né? Porque as aulas a gente tem sempre aos finais de semana. Sexta e sábado. Mas eu teria que ir na sexta e teria que ficar num quarto ou num hotel para ter as aulas do sábado. E depois retornar. Aí, né, entra outra questão também. Gente, ficou uma confusão danada aquilo ali. E uma dor de cabeça também. Porque eu não queria abrir mão do meu doutorado e comecei a frequentar as aulas. Mas ele, é claro, não podia abrir mão do trabalho dele. E nós acabamos ficando com o imóvel mais para o meu lado, assim, sabe? Mais para o meu lado. Só que, tipo, a gente teve que pegar o que apareceu. Porque a gente ficou meio que sem escolha. E era muito alto o valor. Tanto que nós ficamos três, quatro meses, pedimos desculpas. Conseguimos sair, conversamos com o proprietário. Conseguimos sair, tudo. Porque não dava. Não tinha condições. Então, aí depois nós nos mudamos para uma outra localidade. Que aí, assim, se distanciava de onde eu fazia meu doutoramento. E ficava um pouco mais próximo, mas ficava um pouco próximo de onde ele trabalhava. Só que, gente, ele dirigia quase três horas por dia para ir trabalhar. Era uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. E eu tive que trancar minha matrícula na universidade, no doutorado. Por quê? Porque tem coisas que a gente pode acertar antes de chegar aqui. Mas tem coisas que não tem como a gente acertar antes. E uma dessas questões é essa. É tipo a demanda de um com a demanda de outro. Sendo que os dois têm demandas diferentes, mas vão residir na mesma casa. Então, assim, o que eu quero passar com esse vídeo, sabe? A questão de transporte varia muito. Se tem, se não tem. Como é que funciona. Eu me lembro que eu fui morar em um local que eu até teria acesso ao metro. Só que eu tinha que subir uma ladeira, meu filho. Que, nossa senhora, dava não, viu? Dava não, tipo assim, ó. Esquece. Então, o que eu digo assim, é pra priorizar, sabe? O que é o mais importante? Eu acho que o mais importante é o trabalho. Eu considero que seja, né? Porque sem trabalho a gente não consegue estudar, não consegue morar, não consegue fazer nada. Então, priorizem sempre as coisas, sabe? Priorizem. Priorizem o trabalho. Bom, então eu vou trabalhar em determinado local. Portugal, eu tenho ali um perímetro. Eu tenho um perímetro desse local pra encontrar moradia. E depois, as outras questões. Não digo escola pra criança, pra adolescente. Porque aqui em Portugal existe em todo lugar. Isso aí é uma coisa que realmente a gente não se preocupa. Mas assim, quando já é a faculdade, vai fazer um curso na faculdade, ou um mestrado, ou um doutorado, esse tipo de coisa. É bom chegar em Portugal, sabe? É bom chegar. Enfim, ocupar sua moradia, acertar esses primeiros detalhes de trabalho, de moradia. E depois ver questão de onde tu vai fazer, em qual faculdade. Porque eu vejo que as pessoas se perdem muito nessa questão, sabe? Se perdem, se confundem. Amigos nossos que vieram também, eles ficaram assim, meio perdidos. Porque também tinham outras demandas. Não dá! Sabe? É meio complicado. Pro português, é mais fácil. Porque eles já estão acostumados, eles conhecem bem as regiões. Eles sabem o que que tem, o que que não tem. A gente, por mais que a gente pesquise, quando tu chega ali no lugar, que tu vai ter noção clara. De qual realmente é a distância. Se tem o transporte, se não tem. Se tu vai precisar ter o teu carro, se não. Então, são coisas que é bom a gente resolver quando chega aqui. Então, eu acho assim, ó. Pra não pirar a cabeça, antes de vir e quando chega aqui, gente, prioriza o trabalho. O trabalho em um perímetro razoável ali que você possa arrendar um imóvel pra você morar. Que fique próximo do trabalho. Agora, o resto, a gente vê depois, se não dá tchutes, a gente não consegue se organizar, tá? É diferente. Quem vem assim de fora é diferente. Hoje, alguns anos depois, eu já vejo até com mais tranquilidade certas coisas de locomoção, de ir de um lugar pro outro, esse tipo de coisa, tá? Mas, quando a gente chega, quando a gente chega, é complicado, tá bom, gente? É uma dica pra quem tá vindo morar aqui em Portugal, tá bom? Beijinhos e até a próxima.